Aí, bora lá. Neném ali em cima, Cícero embaixo. Vai abrir pra filmar. Vamos filmar aí. Opa, peixe chegou hoje. O menino vai abrir lá em cima. Tem tudo no oxigênio. Tudo direitinho pra não morrer o peixe. Pra chegar aqui bem cuidado. Tem um trato total aqui direitinho pra não ter problema. Agora vai abrir a compó. Aê! Que coisa linda. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Aí sim. Aê! Aí tudo dentro d'água. Caiu um lá embaixo. Mas vai pra dentro. Ah, vai não. Aê! Só pacou, desceu agora. Tchau, tchau. 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 E aí